Eu quero te fazer uma pergunta. Na sua vida, você passa por lutas? Você passa por circunstâncias difíceis? Por momentos de provação? Momentos de aflições? Eu sei que você passa. É claro que você passa. Todos nós passamos por momentos como esse, circunstâncias como essas que eu acabei de mencionar aqui. O próprio Jesus, ele nos advertiu lá no Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 33, que nesse mundo, todos nós teríamos aflições. E essa é uma grande verdade. Eu e você passamos por momentos difíceis em nossa vida. Mas a questão aqui não é passar por momentos difíceis, porque nós iremos passar. Jesus já nos advertiu e nos garantiu que isso iria acontecer nas nossas vidas. Mas a grande questão é como nós temos enfrentado essas lutas, esses problemas, essas aflições em nossas vidas. Porque você sabia que existem muitas coisas que bloqueiam uma bênção, bloqueiam uma promessa, bloqueiam o agir de Deus na nossa vida, porque nós estamos dando tanta importância para as coisas pequenas? Sim? Imagine você, que você está segurando um copo com água, um copo como esse aqui. Se segurá-lo por alguns minutos, não haverá problema nenhum. Se você permanecer segurando esse copo durante uma hora, você começará a ficar com dor no braço. Se você segurá-lo por um dia inteiro, o seu braço ficará adormecido e paralisado. Veja bem, o peso do copo não mudou, mas quanto mais tempo você segurar, mais pesado ele ficará. Problemas e preocupações da vida são como este copo de água. Quanto mais pensarmos neles e mais demorarmos para solucioná-los, mais pesados eles ficarão. Portanto, solte-se o copo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante, diz assim, O Senhor Jesus diz, Que eu e você possamos aprender a descansar no Senhor, a entregar os nossos problemas, as nossas lutas e dificuldades, nas mãos de Jesus Cristo. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de todos os livramentos que você já passou, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, não chore, não chore, que cuida de você, não dorme. Não chore, que cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de todos os livramentos que você já passou, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, Esse aí, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, não chore, não chore, quem cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, que cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém.